Hoje, terça-feira, 18 de outubro, a Pedra Branca recebeu na Praça da Juventude a exposição da oficina de Barbante, realizada pelo CRAES. A matéria é com o nosso repórter Aldecosta. Vejam. Um projeto riquíssimo para a inclusão social. A prioridade aqui são os idosos, com grandes oficinas de aprendizado. Agora vamos tentar falar com eles. Acompanhe. Me chamo Eleni e faço parte do projeto Novidê. Lá é uma família. Todos se respeitam, todos brincam, a gente trabalha, faz nossa atividade. E quem está doente fica bom. Já teve várias operações. Então, a Tá é uma casa de apoio, é uma família. As pessoas lá recebem a gente com muita amor. Cada um tem sua dedicação lá, com carinho, com os idosos. E eu não sabia fazer crochê. Agora já sei fazer um pouco, porque tá com pouco tempo que eu tô aprendendo. Mas já fiz, tem ali uns ali que eu fiz. Não só pra mim, mas pra muitas que estão lá. Tá tendo um grande, um grande reavivamento, uma terapia pra mim. Tanto no, tanto no, assim, físico, como no mental. É um lugar muito bom. Eu não sei nem como explicar. É tanto bom que ali. Eu estou gostando. Eu quero convidar, né? Deixar aqui um convite. Ainda são poucos os idosos que valorizam esse projeto. É um projeto sério, que nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos educador físico. Nós precisamos de mais pessoas pra valorizar o projeto. Ir pro projeto. Idosos que estão em casa, com necessidade de atenção. Então, é isso que eu deixo aqui. O convite, né? Pra esses idosos que estão em casa, doentes, às vezes. Pra procurar o projeto que nós estamos lá. De braços abertos pra receber ele. O projeto também recebeu autoridade, como o prefeito Marcelo Contoja. Agora veja o que ele tem a dizer. Feliz em ver que você nem parou de fazer o crochê, né? Gostaram tanto que não continuam, né? E poderem se divertir, na verdade. Esse é o intuito de vocês terem alguma coisa pra fazer. Mostrar que vocês são capazes de fazer alguma coisa. Passaram tanto tempo nos... Passaram, como a gente fala, passaram tanto tempo nos criando aí, cuidando de filhos, de marido. E chegou uma idade que precisam ser cuidados. Essa é a exposição de oficina de barbante. Que aconteceu aqui, na Praça da Juventude, de Pedra Branca, da Amapari. Eu sou Alde Costa e essa é sua TV Amapari Online.